Olá, amores, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é em parceria com o projeto Gilboss, vocês sabem que eu faço parte e daí a gente se reúne e a cada 15 dias a gente faz um vídeo, todas fazem um vídeo relacionado ao tema que a gente escolheu, que a dona do grupo escolheu. E o vídeo da semana foi uma receitinha. Como eu não gosto de cozinhar, eu resolvi fazer brigadeiro gourmet. Daí vocês vão ver aí no vídeo como que faz. Super facinho, rapidinho. Bom, meninas, então começamos abrindo a barra de cacau, que eu falei pra vocês que é o segredinho do brigadeiro. E tava meio complicado pra abrir aí. Daí eu vou ralar ele nessa partezinha que eu vou mostrar agora, pra vocês verem. Isso, daí a gente rala. Daí vai quebrar uma vez, vai quebrar duas vezes, mas a gente vai ralar tudo, tá bom? E aí Depois de ralar tudo, eu vou reservar ele, eu vou guardar pra depois que fazer o brigadeiro, a gente utilizar ele. Daí eu vou guardar ele um pouquinho. Agora a gente vai pegar a panela, o leite condensado, abrir e colocar todo o leite condensado na panela. E aí E aí E aí Bom, depois do leite condensado, a gente vai pro chocolate. Eu uso três corações, tá? A latinha aí, mas não é essa. É três corações que eu uso. Só colocando aí dentro pra poder pegar as medidas. Daí vocês pegam uma colher de sopa e colocam uma colher, duas colheres, três colheres, quatro colheres de nescau, chocolatado, o que vocês preferirem. Eu gosto mais de usar esse, que fica bem mais pretinho. Daí pega uma colher de pau pra ajudar na hora de mexer o brigadeiro. A gente vai colocar duas colheres de sopa de manteiga. Eu indico que vocês façam de manteiga sem sal, tá? Porque com sal já não fica muito legal, é coisa doce. Depois de tudo na panela, é só ligar o fogo. Eu ligo no máximo o primeiro. Coloco tudo junto e vou misturando. Não... O segredo, gente, é mexer bem. Vocês têm que mexerem muito bem pra não grudar. Se grudar, não dá bom o brigadeiro. Tá bom? Então o segredo agora é mexer muito. Mexer muito mesmo. Tá? Mexer muito. Aí eu estou mostrando pra vocês que ele já tá meio que desgrudando da panela. Então essa é a hora de jogar a barrinha de cacau que eu tinha ralado, reservado, né? Vocês podem colocar tudo e ir mexendo rapidinho pra não queimar, porque já tava quase queimando o meu. Então eu já mexi bem pra ele dissolver junto com o quente do chocolate. Depois disso, você mexe mais um pouquinho só pra dissolver tudo junto e coloca pra reservar, né? Daí vocês guardem pra depois vocês enrolarem o brigadeiro. E ele ficou super gostoso, gente. Ficou molinho, mas ficou assim no ponto certo pra enrolar mesmo. E aí, como vocês veem, eu já estou enrolando, né? Os brigadeiros. Eu peguei esse que eu tinha na foto lá, né? Daí veio o Antony xeretar pra ver o que eu estava fazendo. Mas ele ficou muito bom. Daí eu passo manteiga, tá, pessoal? Eu passo manteiga na mão pra poder enrolar direitinho o brigadeiro, tá bom? Então aí é só enrolar o brigadeiro e passar no granulado. E aí, como vocês veem, eu já estou enrolando, né? E aí, como vocês veem, eu já estou enrolando, né? E aí, como vocês veem, eu já estou enrolando. E aí, como vocês veem, eu já estou enrolando. E aí, como vocês veem, eu já estou enrolando. Pessoal, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vocês vão ver que está em um lugar diferente. É porque eu gravei em um lugar e terminei no outro. Espero que vocês tenham gostado É super fácil, super rápido de fazer o brigadeiro gourmet A única diferença dele é que ele vem aquela barrinha lá Que eu mostrei pra vocês Que lá é cacau É 90% cacau E um pouquinho de chocolate Então ele é mais cacau Então dá um gostinho super gostoso no brigadeiro Então é isso, espero que vocês tenham gostado Vai ficar aqui na descrição do vídeo Todos os links dos vídeos das meninas Então corre lá pra conferir a receitinha de cada uma Que tenho certeza que vocês vão gostar E é isso pessoal Se vocês querem conhecer mais sobre o projeto E tudo mais Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo O Instagram do projeto E também se vocês quiserem conhecer meu Instagram Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo Pra vocês ir lá conferir E se você ainda não é inscrito Se inscreve aí no canal Deixa aquele like que ajuda muito E comente o que você achou dessa receita Se você conseguiu fazer Então é isso Um super beijo e até o próximo vídeo